Fala galera, bom dia! Hoje é um dia muito especial e eu vou falar pra vocês o porquê. Porque a gente vai comer frango! Tô brincando, a gente tá indo num churrasco e hoje a gente vai comer carne, até que enfim a gente vai comer carne. O Rogério convidou a gente pra um churrasco na casa dele, porque é aniversário da Maria. Pra quem não sabe, a Maria é a esposa do Rogério. Aonde a gente tá indo, Marcos? Eu saio! Nossa, olha o urubu do Angry Birds do Marcos. Eu tô comendo carne no churrasco. A Laurinha já dormiu. A minha ala dormiu. Laura, acorda pra comer carne. Comer carne. Carne. Ih, o Marcos dormiu. Johnny, Johnny no papá. Comendo açúcar no papá. Esca merda. Alhora acordou! E aí, Marcos? Olha, dá-te do microfone. Que pasa? Não é isso aí? E aí, Marcos? Do que já faz? Marcos, o υbo? Tudo bom? Valeu, assista aqui. A gente vai na tormenta que está aqui no tempo. A gente vai na moita. Vamos lá. E aí, Rogério, o que está acontecendo aqui? Está quase pronto? Não, mas começou agora. Está começando. Cadê o frango, Rogério? O frango está ali, ó. Eita! Olha o caldo, olha. Olha o hambúrguer. Está boa. E o pouco. Vamos botar o limão. Vamos comer frango, Ivaldo? Não, carne. Leva ela para a mãe. Mãe! Agora vai, agora vai sair o frango, moleque doido. Vai. Mas é o frango, moleque doido. Olha o frango. Rogério reservou um pão de alho especialmente para a gente. Olha isso. O que tem esse pão de alho, Rogério? Esse aí é o artista ali, ó. Pão de alho? Você fez? É? Tá, tá. Tu provou? Não, eu vou provar agora. Está delícia. O que que leva o pão de alho? O que que tem o pão de alho? Pão de alho? Manteiga, maionese, alho batido, um pouquinho de sal. Só, eu coloco orégano, que ninguém nem vê. Isso aí, lá. Não, eu comprei de pão. Eu não tenho piso, não. Eu não tenho piso, não tenho pão. O que passa é que ele também está com a curiosidade de vê-lo todo. Você achou a espada do Star Wars? Ele está com a espada do Star Wars agora. Como é que faz a espada? Bro! Nossa, tem uma amiga comendo frango aqui. Divulga o seu canal. Tia Lightwood. Como que é? Tia Lightwood. Tia que? Lightwood? Lightwood. Eu vou escrever aqui em cima, que eu não entendi. Depois você escreve pra mim. Tá bom. Olha o sonho. Sim, eu tô com a espada. Fizeram o outro. Nossa, que sede. Dá um pouco pro pai. Obrigado. Calícia. Calícia. Cara da delícia pra água. Papai, calícia. E... Apaga. É mágico. Ou... Baby. Apaga. Espera aí, espera eu terminar. Maravilhada. Espera. É o Bart. É pai. Aqui ó. Apaga. Ei. É tipo... Ela não, ela tem uma balançada. Ahhhhhhh! 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 Pode né? Ahhhhhhh! É, porque... Ahhhhhhh! Ahhhhhhh! É sério! Como eu tô rodinha eu não quero fazer esse corpo Amarejou! A ver! A ver! Paraíso e colar. A ver! Vamos lá, paraíso! Vamos lá, vamos lá! Vamos lá, vamos lá! Vamos lá, vamos lá! Vamos lá, vamos lá! Vamos lá! Vamos lá, vamos lá! Tienes que estar 45 grados! Se eu o que eu faço mal, dê-lo e paro! Não, vamos lá! Não, vamos lá, vamos lá! Não, não! Se eu põe algo aqui no final, não! Se eu põe algo que é pequeno que eu vou ver, porque eu vou ver! Alguém que eu sei a punção! Tietes que estar 45 grados! Um... Assim está bem! Vamos, vamos, vamos Se liga uma sacada de chão, vamos na média Vem com o que tem a Roger 1, 2, 3, 4 Vamos, vamos Vamos Ode Próx sprawd Ode 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 Sãoдж En Thus Es que não chegou Deixa eu dizer Agora É melhor estar assim Não tenha o corpo Eu dou a fé Está no有人 Ai tramitando Aí, aí, aí. Preparado? 1, 2, 3, Timmy! Aaaaaaah! Vai para o resto, vai para o resto! Aaaaaaah! 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 Yo, yo creo que van a... Éis que le apoya, él se apoya y también eh. É... ¿Qué pare qué está Wraith? 1, 2, 3... 1... 3, 2, 1, GO! Tá tombando na cabeça aqui? Tá tombando? É que é muito importante. É muito importante. Um abraço. Beleza. Beleza. Tá bom, churrasco, aí sobra pro churrasqueiro fazer toda a faixinha da casa. Sobra pro churrasqueiro, suando, ó. Isso aqui é limpa a casa antes e limpa a casa depois. Quem compra a carne? Quem compra a carne? Mas é aniversário da esposa. Você compra a carne, dá a cerveja, dá a comida, dá tudo e depois tem que limpar. Você vai ajudar na faixinha, amor? Tô ajudando aqui, ó. Uma força moral. Tô vendo. A gente sempre é o último a sair das festas aqui na casa do Vagéria. Mentira. Mentira. É o primeiro a ir embora. Hoje eu sei o que aconteceu é o último. Mentira. Não, eu sei o que aconteceu. É que tem leite pra Laura, por isso que a gente ficou. Porque o estoque de mamadeira tinha acabado. Mas antes o Marcos não bebia leite. Isso é mentira. Sempre é o primeiro a ir embora. É mentira ou é verdade, Marcos? É verdade. É verdade, viu? É verdade. É verdade, sim. Vem aqui me ajudar, Marcos. Me ajuda. Me ajuda, Marcos, por favor. A Mayra tá jantando. Até o Marcos entrou na onda da janta aqui, ó. Nossa. A Claudia meteu a mão na massa agora. Ah, senão esse chão não fica limpo hoje. Acaba o churrasco e começa a pizza. Olha, essa pizza tem um metro ou impressão minha? É um metro, disse que é um metro, né? É sério? Um metro e puro sabor. Marcos! Tem uma janapa aí? Pizza! Comer pizza! Comer pizza, Marcos! Comer pizza, Marcos! Comer pizza! Rogério! Vai comer, irmão? Vou comer. E a dieta? Hoje é sábado. E a pizza da Claudia sem queijo, ó. Quem aí gosta de pizza sem queijo? Só ela, amigo. Vamos pra comer uma pizza sem queijo, hein? Tchau, tchau.